Vai começar a batalha! Então fica na sua, meu mano, cê vai vendo que é frio e a verdade é que é crua. A meia do Kiko é burro, agora cê vai vendo que é frio e a verdade é que é crua. A meia do Kiko é burro, agora cê vai vendo que é frio e a verdade é que é crua. Ô cara, pode falar, eu posso mais ensinar primeiro, por favor, aprenda a contar. Aprenda a contar isso que eu vou repensar e na hora de mandar um verso não para pra pensar. Pelo amor de Deus, meu camarada, vai tomando seu custo aqui, mano, tão parado. E aí, cê tá ligado, cala a boca, vai ligar o vacilão. Cadê o seu verso e espera a próxima e o seu puxão? Cê tá ligado, tio? Aqui eu mando com essência. O legal é que eu li vários livros e não achei qual era a sua deficiência. Aí, cala a boca, cê é o meu freguente. Conversando sem tanto dia, eu não volto. Entretado, é só na sua vez, porque cê é um bosta, preda essa visão. É só na sua vez, cê é um bosta, ninguém presta atenção. Não, é mentira, eu vou além, até porque agora é a sua vez também. E ninguém prestou atenção, te matou na resposta, porque além de ser deficiente, não arrima, você é um bosta. Cala a boca, no nível, no destino, tava na folha, o outro apresentando, só isso pra presta, não pra CMC. Não vou te falar, pra nada você presta. Aí, maluco, rima, não é que você só confesse. Na batalha dele, é vamos encanar. Mas agora é tipo parede, chão, na hora do corre, você não tava lá. Cê tá ligado, tio, ganho na proposta. Agora é engraçado que você já afiou, não serve nem pra bosta. Aê, família, quem começou? Barulho pra quem curtiu as rimas do Jasper e do Guinho. Barulho pra quem curtiu as rimas do Smoke e Soares. Bia, Soares, Bia. Smoke e Soares vão a 0. Eu até pedi barulho, ele falou, eu vou pensar nisso. Eu preferi chamar antes pra chegar no vídeo porque rap é compromisso. Cê tá ligado, tio? Fez a cara de wong wong? Cê parece asterisk, volta lá pro wong. Cê tá ligado, bosta? Eu vou te matar aqui, tô tipo Akuma. Cala a boca, filha da puta, eu tenho mais uma. Filha da puta, manda essa merda. Vai tomar meu curso, sua mente é nerda. Seu olho é verde, eu conto no seu neural. Pra que eu preciso de olho verde se meu vermelho vem do verde natural? Eu vou te espancar igual o Bob Marlentice. Só que você saca como que faz. Ele é de 2 merda, nunca foi capaz. Ele parou de ver, só que ele é gay. Ele quer parar de ver e joga o fuso na comida de WVD. Na moral, você é um bosta pela terra. Mas você é mais bosta, então se acostuma. Seus olhos tão verdes lá, mas eu tô vendo enquanto o verde aqui na culpa. Você é mó emocionado do Bob Marlentice. Ele até reclamou a voltura dos caras aqui na linha. Como que eu vou respeitar esse bosta, Zé Droguinha? Cê tá ligado em cima? Eu chego aqui, então me acompanhe. Eu sou bosta sozinho, cê é bosta nas custas da sua mãe. Por que você é bosta da minha mãe? Respeitar a coroa? Seu cristalha é pra... F***-se! 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 Eu vou ficar falando uma vez do cara, tá cheio de emoção, se não tiver postando eu vou te tirar da organização. Cid, corta. Barulho pra batalha, família! Barulho pra quem curtiu acima do Spunk e do Soares. Barulho pra quem curtiu acima do Jasp e do Guinho. Terceiro! 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 Ele quer falar de postura, quem é você pra falar isso? Eu não preciso de tá em batalha pra fazer no rap, eu não sou omisso. Seu bosta, cê tá ligado, seu vacilão? Eu nem queria, tira aí então, seu cuzão. Cê tá ligado, tio? Eu te mato no proceder. Eu não preciso de desmerecer a batalha. Cê vem falar alguma coisa quando cê começar a fazer. Cê tá ligado? Na rima você pega. Eu não tô de água nem sim. Faltam dois final de semana por causa de band. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Não serve pra nada, quando eu apresento essa batalha aqui fica lotada. Diferente de você, você não é da hora, porque você não sabe apresentar a batalha aqui e já foi embora. Entendeu esse aparelho? Já sabe que eu vou usar uma tela lotada no começo. É engraçado, pode ficar. Minha mina me traiu, mano, hoje eu não quero apresentar. Me esplanar, me esplanar, me esplanar, me esplanar, me esplanar. Vou esplanar mesmo porque eu tô no apetite, falou que nós é bosta no PV, vamos fazer um feat. Você só tem um Fiat Uno na sua garagem. Cê tá ligado? Eu não te chamei pro tipo. Cê sabe que a verdade é ruim e crua. Cê falou de Honda Beat, uma rima na sua. Cê tá ligado, tio? Eu te ganho no ProCD. É rap nacional, cê fala quando cê começar a fazer. Aí a ideia é ruim e crua. Ele faz pra caralho, não tem nenhum trampo na rua. Cê é meu freguês. Para que você goste da minha cultura e respeita a minha vez. Aí, ô, cara, tem um pouco de... O que o seu som tem de views, certeza que o meu tem de ideologia. Aí, cê fica baixo e fala muito, mas não tem potencial pra fazer nem a metade que eu faço. Eu te mato até cair últimos views. Qual o som que cê tá falando? Aquele cup-cycle que só tem 3 views? Aí, cê tá ligado, prevalecimento. Se você fosse bom, ia ter reconhecimento. Pariu pra batalha! Aê, vocês ouviram as rimas? Quem começou? Quem começou? Aê, barulho pra quem curtiu as rimas do Smog e do Soares. Aê, barulho pra quem curtiu as rimas do Jasper e do Guinho. Jasper e Guinho, próxima fase.